E aí, olha aí, Davi, eu tô aí, tudo. É, tem um barulho de fundo, muito chato. Chato, né? É, deixa eu botar aqui. E aí, tem que... Ou não... Tá em sério, né, gente? Olha, vocês botam aí, dona. E aí, Davi. É, você que é escrito, nunca faça isso. O que você é escrito, tá no centro? Desculpa, mas você tem que ficar em dois dias a assistir meu canal. Ah, bom, 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 bom. Oxe, não dá chato. Ih, eu roubo, eu roubo. Ih, eu roubo, eu roubo. Vou roubo. Vou roubo. Vou lá pro negócio. Mas lá, vou te ver. Não, não, não. Ah, vou te falar a verdade. Não tá muito fácil. Ah, aqui vai poder ouvir. Vamos por aí, cara. Ah, eu vou tentar tirar os primos da joga. Se não é bora muito. Se não é bom jogo, tá aí. Vamos. Olha lá, meu Deus do céu. O que vai ter? O que vai ter mais pra lá? Como eu tava jogando? Hã? O que? Deixa o primeiro abrilhante aqui. Macacuço, negócio. Eu abri, tava no meu lado. Vamos olhar aqui. Isso é praticamente uma jala da... E dou, não é? Eu pensei que o bicho tá subido, ó. Mas não consegue ver o bicho. É tipo a Scorpio Rex. É tipo o bicho, pode ir zoar. Como eu estou falando hoje... É biz enterro, ó inútil. Qual é essa a sua música? Deixa eu ver mesmo, gente. corece. O rapaz não está tomando. Caiu, não vai isso. Quase. Tento cair. Caiu, senta para ver o que acontece. Pega o rosto. Quê? Agora foi. Agora eu vou pegar um rosto, não é? Um rosto que não vai aparecer. Tem que entrar dentro da minha cabeça. Ei. Eu estou com a agência. Eu estou com a agência. Eu estou com a agência. Isso tem que entrar dentro da minha cabeça. Doce. I'm going to doce. Não sou eu. Eu não sou eu. Não. Não sei. Senhora!